O Supremo Tribunal Federal suspendeu nesta quinta-feira, dia 21, o julgamento da ação de inconstitucionalidade movida pela Procuradoria-Geral da República contra a possibilidade de que o ensino religioso em escolas públicas tenha caráter confessional, ou seja, que as aulas possam seguir os ensinamentos de uma religião específica. O julgamento foi suspenso às cinco e meia da tarde por causa do fim da sessão, quando havia um placar de cinco votos a favor do ensino confessional e três votos contra. A Constituição e as leis que tratam do tema já prevêem que religião não seja uma disciplina obrigatória. E você, professor? O que acha sobre esse assunto? Participe deixando seu comentário e aproveite para dar um like neste vídeo. Inscreva-se também no nosso canal e associe-se ao CPP. Até a próxima edição!